Ziraldo chegou ao iPad as grandes histórias do menino maluquinho o cara legal é uma história em quadrinhos inédita e cheia de recursos especiais uma das novidades é o autógrafo digital agora o Ziraldo pode assinar na tela do seu iPad como ele faz em um livro impresso durante a leitura muitas surpresas há sempre um jeito diferente de interagir com a história e os personagens da turma do maluquinho o recurso de gravação de voz permite que você e sua família brinquem de ser personagens do livro e quando você estiver sozinho pode ouvir as vozes dubladas em cada balão você pode contar para todos os seus amigos o que anda lendo e o que descobriu no aplicativo é só usar os botões de compartilhamento que dão acesso às redes sociais as grandes histórias do menino maluquinho o cara legal está disponível para todas as versões do iPad na Apple Store